olá gente então vamos fazer a mistura para o substrato para rosa do deserto então é o seguinte eu peguei 12 litros de substrato para rosa do deserto apropriado pode ser de qualquer marca a gente vê assim escrito rosas do deserto e normalmente uma rosa pode ser de qualquer marca coloquei em uma caixa um balde vocês é quem sabe aqui é caixa plástica para massa de pedreiro daquela grande coloquei 12 litros desse substrato apropriado que também já vem pronto para uso mas eu vou acrescentar eu vou acrescentar é um litro um litro de adubos orgânicos tá aqui é a farinha de casca de ovos a farinha de ossos a farinha da da casca da banana a borra do café tudo seco viu gente e carvão triturado bem trituradinho e aí vou misturar bem misturado tudo isso aqui como é que eu passo para medir gente eu peguei uma vasilha um balde e marquei um litro para marcar para medir seis litros ou 12 litros no caso aqui 12 litros e um litro de substrato de adubos orgânicos e aí eu vou misturar bastante misturar tudo de um bem misturadinho e aí pronto eu vou fazer a planta vou transplantar minhas rosas do deserto então esse é o que eu faço aqui tá sei que cada um tem seu segredo tem seu sua 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 receita na verdade mas o que eu faço aqui dá certo para o clima aqui de da minha cidade esse aqui aproveita e segue a gente aí para mais dicas e aí e aí e aí